Olá, pessoal! Hoje, segunda-feira, dia de vídeo, eu falando de um youtuber. Eu vou para a vinheta, depois vocês vão descobrir de quem eu estarei falando, ok? Vamos para a vinheta! Bem, hoje eu estarei falando de um grande amigo, um moderador meu, o Nunca Desista Bom Fim, que inclusive ele nasceu na cidade de Ionápolis, ele morava em Ionápolis e agora está morando, acho que é em São Paulo, certo? São Paulo ou Rio, não estou bem lembrado. Mas é um cara muito inteligente, um cara que tem um canal que está um brinco, está arrumadinho o canal dele. O Nunca Desista Bom Fim, ele tem vários vídeos, certo? Ele tem, nos vídeos dele, se eu não me engano, ele já está com 445 inscritos. Vamos ver aí se a gente arranja uns amiguinhos para ele. Ele fala de diversos assuntos, o Nunca Desista Bom Fim. Ele tem aqui, vamos aprender juntos, bate-papo com os colegas. Ele faz live, já andou fazendo live. Tem um trabalho dele aqui, que eu namorei, que é o seguinte, ele fala toque de Angola. O cara sabe tocar o birimbau como ninguém. Ele, do toque de Angola, muito bom, ensinando que o homem é capoeirista, né? É da Bahia. Então, nós temos aqui o xerife, o xerife, se eu não me engano, acho que é o cachorrinho dele, né? Vamos ver aqui quais são os vídeos mais visualizados do nosso amigo, vamos ver? Os mais populares. Nos mais populares, ele tem aqui um que ele fez há quatro meses atrás, tem 6 mil visualizações. É o Davi Cunha, o Espanta. Infelizmente, partiu dessa para o melhor, em 2006. Corrigindo o erro 130, 128, de maneira mais simples, que é um erro que dá no Playstation, se eu não me engano, né? Zoando a coroa no ponto de ônibus, também teve aí 2.200 visualizações. E lendas urbanas. Ele fala também sobre vários assuntos muito interessantes e seria bem legal vocês visualizarem esse trabalho incrível do nosso amigo Nunca Desista, Bonfim, ok? Vocês vão lá no cantinho dele, olha como é que se faz. Você vai no cantinho dele, vê um vídeo, o trabalho dele, pode ser o mais recente, né? Vocês vão comentar sobre o que vocês estão vendo, tá? Depois disso, vocês largam o like, o joinha, comenta, né? Deixou o comentário falando do que... Largou o joinha, aí sim, você vai abraçar o trabalhinho dele e marcar o sino de notificações. A mesma coisa eu peço para o meu aqui. Vocês gostaram desse vídeo? Eu falando do Nunca Desista, Bonfim, que tem um rapaz que para nós, viu? Nunca Desista, Bonfim? Gostei da capa. Muito legal. Nunca Desista, Bonfim. Bem legal. Tem ali o nome dele, Gentileza por Gentileza. É, com o símbolozinho do... Está bem transado, bem transado mesmo. E vamos crescer esses números, hein? 445, eu quero subir muito mais isso aí. Vamos lá abraçar o trabalhinho dele. Sempre fazendo um comentário, deixando o joinha e aí sim abraçando. Essa amizade não falha, tá bom? Vou ficando por aqui. Quem gostou, larga o like, deixa um comentário e não esqueça de quem caiu do céu, caiu por acaso aqui no meu planeta. Marca o sininho nas notificações e inscrito. Vamos lá. Um abraço, um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!